Música Os sinais das últimas chuvas ainda estão nas estradas do sertão. O verde das árvores simboliza a esperança de uma boa colheita em 2022. Os agricultores estão preparando a terra com boas expectativas para o plantio deste ano. Para eles, o período chuvoso é muito aguardado para ter uma boa colheita, garantir o sustento do rebanho e vender o excedente da produção. Aproveitando as chuvas que vieram em janeiro, alguns agricultores já iniciaram o plantio. Plantei milho, plantei 5 hectares de milho, deu uma chuva boa, terra molhada e a gente não se aguenta ver terra molhada para não plantar. É cedo, mas é porque o inverno este ano vai ser cedo. Nós vamos ter um bom inverno este ano, se Deus quiser. Nós tivemos um mês de janeiro muito bom este ano, onde alguns fenômenos transientes, alguns sistemas transientes de meteorologia, atuaram sobre o Nordeste Brasileiro, de forma que no meio de janeiro nós tivemos chuva acima da média em quase todas as localidades do Rio Grande do Norte. Dos 167 municípios, 143 chuvas acima da média. O agricultor Toninho Machado, da comunidade Recanto da Esperança, na zona rural de Mossoró, planta milho, sorgo e feijão. E aumentou o plantio este ano, esperando bons resultados. O ano passado eu tive uma perca muito grande em sordo, deu um pulgão grande, muito grande aqui, acabou o meu sordo. E eu aumentei mais 2 hectares de milho e vou plantar 5 de sordo. Ao todo, a minha expectativa para plantar é em torno de 12 hectares. Os irmãos Juzinha e Toninho Machado vieram de Umarizal e trabalham com a terra há muitos anos. O trabalho é árduo e é necessário ter paciência. Eles plantam por meses para prover seu sustento e vender o restante. A gente planta direcionado para a criaçãozinha de porco que a gente temos e o que sobrar, conforme seja, aí a gente vende. Mas a intenção da gente mais é para se prevenir para o criar que a gente tem. Eu tiro do consumo, por exemplo, do milho, eu tiro uma saca aí para atravessar o verão todinho. E o resto eu vendo aqui para o comércio em Mossoró mesmo. Silagem, eu vendo muitas silagens também. No ano passado, a chuva foi escassa e muitos agricultores tiveram prejuízo. Este ano, eles estão esperançosos com as chuvas do mês de janeiro. E com boas expectativas para os meses seguintes. No ano passado aqui, a gente teve uma perca muito grande. Muitos produtores daqui tiveram prejuízo. Teve deles que chegaram a colher, mas foi a semente de péssima qualidade. E também teve deles que nem colher chegou a colher, porque plantou um pouco atrasado e não teve a produção. Eu acredito em Deus que este ano todos vamos plantar e vamos colher, se Deus quiser. Fevereiro deverá ser chuvoso também. Fevereiro, março e abril. Da média, acima da média. Isso é o que a meteorologia espera para a espera de chuvoso de 2022. Com o intuito de auxiliar o homem do campo, a Prefeitura possui o projeto SEMEAR, que tem como finalidade atender a grupos de agricultores no primeiro semestre de cada ano, observando o período chuvoso. Estamos iniciando o corte de terra aqui na nossa comunidade com a ajuda do SEMEAR, o programa da Prefeitura Municipal de Mossoró. E também estamos aguardando a distribuição da semente da governadora para poder a gente complementar o nosso plantio. Para o homem do campo que trabalha de sol a sol, o céu nublado é o melhor sinal para quem sempre foi acostumado a viver de esperança. Eu acredito em Deus que pela pegada aqui do inverno já teve boa chuva esse mês e eu acredito que esse mês, final desse mês agora, para a entrada de março, eu digo que o inverno pega para valer e acredito em Deus que a gente vai ter uma boa safra esse ano, se Deus quiser. Todos os órgãos que fazem previsão de tempo e de clima estão prevendo um bom período de chuvoso para 2022. Então, devemos ter chuva aí da média acima da média nesses quatro meses que representam o período chuvoso aqui na nossa região. Os agricultores estão certos, têm que estar começando a preparar suas terras e a lançar sementes, porque quem plantar mais cedo agora vai levar vantagem para quem deixar para plantar depois. Os agricultores estão certos, têm que estar fechando, 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 têm que estar fechando,